Você sabe onde encontrar essa beleza monumental? Aqui, a felicidade reina. E as boas experiências nunca acabam. Sabores que fascinam. E lugares que encantam. Um lugar onde as culturas impressionam. E as aventuras surpreendem. Uma natureza sem igual. Cheia de surpresas e cores que te enchem de felicidade. Venha conhecer essa maravilha. Venha para Goiás. Se você é brasileiro, está na hora de conhecer o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.